Eu acho que essa situação do abandono fez com que a gente construísse uma relação tão específica, tão de... E não é que doeu, é isso? Minha mãe não me contou tudo, sabe? É uma cumplicidade, talvez? Ou apoio? Também, mas é isso, minha mãe não me contou tudo que aconteceu. Ah, não, entendi. Não, a maioria das coisas que eu sei é porque meu advogado tem uma caixa de dossiê... Ah, ela não é daquela... Ela não contou. Não, ela te poupava. Sim, sim, eu só fiquei sabendo, e enfim, você citou de coisas que saíram na mídia na época, quando eu fiz 18 anos, meu advogado, que me representava nos processos que o meu pai abria contra a gente, falou, olha, agora sua mãe não tá mais entre a gente, eu represento você, seja a maior de idade, e tem isso aqui. E não, então é isso, eu sempre fui muito poupado, até hoje minha mãe não fala... Dessa história. Não fala do que aconteceu. Você encontrou com seu pai? Algumas vezes? Biológico? A última vez que eu encontrei com meu pai, eu tinha 16 anos, e foi... Um juiz tinha decidido que a gente tinha que fazer sessões com uma terapeuta, pra gente se aproximar. Justo. É, até interessante. E aí o acordo era que ele, que iam ser 10 sessões, as duas primeiras iam ser só eu e ela, porque eu era jovem, pra ela entender, e que ele entraria nas outras, nas oito últimas. Certo. Eu fui a primeira, fui a segunda, fui a terceira, quarta, quinta, sexta, eu vi que ele nunca ia... Ah, ele não ia? E aí eu não fui. E aí foi o meu último esforço, não é nem esforço, né? Era uma lição de um juiz. Eu morava com a minha avó, então não tinha muito o que... Mas você encontrava com ele antes, em algum momento? Você tem alguma memória do seu pai? Não. Alguma coisa? Não. A última memória que eu tenho é, nesse dia ele me deu uma carona, até o Barra Shopping, que isso era no Rio. E, enfim. Então, mas é interessante que eu já... Se eu não me engano, eu já li algumas entrevistas dizendo... Ele falando que você se tornou um rapaz muito legal, que tem orgulho de você. Você já leu essas entrevistas? Li, li. Li, sim. O que você achou disso? Você sabe que o problema nasceu, né? Na realidade, desculpa aí o Edmundo ouvindo, mas esse problema é dele. Ele é mal resolvido, porque você é só filho. Você nasceu, você é um ser completo, perfeito, parecido com ele, talentoso. Então, esse problema, desculpa, é dele, né? Porque ele que gerou uma criança e não quis... Perdeu a chance de conhecer, mas ainda há tempo. É. Sempre existe. É. Estamos vivos. Está todo mundo vivo, sempre existe tempo. Estamos vivos, claro. Por que não? Claro. Por que não? Mas é isso. Acho que quando você lembra de uma pessoa que você gosta, que você se relaciona, sempre vem... Enfim, você pensando na sua mãe, vem um cheiro, vem uma frase engraçada que ela fala. Ah, vem tudo, né? Tem um prato de comida que ela gosta. Você não tem essa memória emotiva. Não, nada. E é isso, eu não sinto nada ruim. Eu, de verdade, não sinto nada ruim. Então... Nada ruim. E é isso, é porque eu também fui muito privilegiado e minha mãe... Sua mãe te poupou. Desde, sei lá, desde os meus três anos de idade eu faço terapia. Normal. Foram... É, não, todo mundo, todo mundo tinha que fazer. Deveria, todo mundo que pudesse. Mas acho que existiu uma situação onde eu fui protegido e me ajudaram a reconstruir a minha autoestima.